Ô Miro, puja aquela que machuca os corações Que música gostosa, que música gostosa Sem querer querendo eu te liguei, disco sozinho Meu cérebro é um problema de esconder Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso E eu tô com saudade Da gente fazendo amor Da gente fazendo amor Amor Bem gostoso Vem E sem querer querendo eu te liguei, disco sozinho Meu celular tá foco, amei, mas o desprei Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Da gente fazendo amor, amor Sem querer querendo eu te liguei Disco ou sozinho Meu celular tá com problema no display